É, é ele mesmo, ele tava, ele tava aqui em casa. Tava? Ué, o que foi que houve? Você vai viajar? Não, e eu voltei pra casa, vou me separar do dia seu. Você está brincando. Não, não estou brincando, doutor, estou falando sério. E eu não passo nem mais uma noite naquela casa. Minha mãe do céu, tudo no mesmo dia. Tudo o quê? Descobrimos que o primo Ernesto tem mulher e quatro filhos. Não. É, a Juju tá lá dentro e está de choque. Ah, Dulce, ele me enganou. Console-se comigo, eu também fui enganada. Também comprei um bilhete em branco. É, por isso é que eu não me caso. Olha, eu nunca mais. É bem, eu nunca mais vou olhar pra cara de um homem. Dá licença. Coronel, coronel. Ó, gente, o que é que aconteceu por aqui? Ah, muita coisa ao mesmo tempo. O primo Ernesto tem mulher e quatro filhos, o senhor sabia? Quatro filhos? E o quinto a caminho. Ah, então era isso que estava matando ele. E eu acho que vou me separar de Dias Seu. Ó, gente, mas que dia hoje? Será o dia do desespero? Deite aqui nesse divã. Tá certo, capitão. Não posso negar nada ao senhor. E quando é que eu posso começar? Quando o senhor quiser. Eu vou ser franco. Pra ser um protético mesmo, o senhor precisaria estudar um pouco. Porque a prática só não é suficiente. Mas aquilo que for possível, aprender praticamente, eu ensino pro senhor. Sim. Bom, e eu acho que o doutor Sérgio é um dentista, já entendeu. É mesmo uma vocação. É, eu entendi sim, por isso eu estou com a maior da boa vontade. Mas o meu único problema é que, desde que o senhor passou a vida aqui, a minha clientela toda fugiu. Ó, gente, por quê? É, a gente tem medo. Medo? Mas mediquei a gente. Olha, e eu já cansei de falar que eu hoje sou um homem aposentado e regenerado. Eu sei, eu acredito, mas eles não acreditam. Olha, que eu vou falar com essa gente aí. Se o doutor Sérgio é um dentista me permite. E eu não quero prejudicar a voz de si. Eu vou falar com eles. Meus amigos, bons dias. É ele, mãe. É o Zeca Diabo. Não se aborreça, capitão. Aos poucos eles vão acabar acreditando que o senhor é outro homem. Esse meu ofício de homem bom não vai ser fácil, não. É, não é fácil para ninguém. É, antes de tomar a benção de mamãe, eu passei no consultório do doutor Lulugo Velha. E quando eu ia saindo, eu fui montar meu animal, o cavalo Aladim, e encontrei espetado na cela esse bilhetinho aqui. Bilhete? É. Como que eu não sou... Deixa o próximo! Deixa o próximo! Doutor, se espere. O que é que você vem fazer aqui? Eu queria falar com você. Nós não temos mais nada para falar um com o outro. Também não é assim. O assunto não é tão grave. Você não podia estar tão zangada comigo. E eu sempre soube que você era muito ingênuo mesmo. Você não devia ter saído de casa. Se fosse outro no meu lugar, eu estava muito mais zangada com você. Coitada. Eu tenho mais do que motivo para ficar zangada. Você discutiu com a minha mãe. Brigou com ela por causa de uma bobagem. Bobagem? Então eu escuto ofensas na minha cara da sua mãe e tenho que ficar quieta. Essa não, Dirceu. Eu não tenho sangue de borboleta nas veias. Olha, escuta, Du. Ela só queria... E eu sei o que ela queria. E eu não vou botar esse nome na criança, Dirceu. Mas, 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 escuta, Du. Nós, a, a, a minha mãe... Olha, eu, 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 eu quero que você procure entender. Eu, 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 eu quero. A, 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 a mamãe diz, a mamãe disse... E eu sei o que ela disse, um palavrão, poligório. Escuta, escuta, Du, eu quero. Eu não vou botar esse nome no menino, Dirceu. Mas eu quero. Você quer, mas quem manda sou eu. Eu quero, Du. Você ainda insiste, Dirceu. Eu quero, eu, 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 eu quero é que, que, que você volte, você volte lá, lá pra casa. Eu, 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 eu não aguento mais ficar sem você. Depois, depois que você veio, tudo ficou tão triste. A, 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 a casa tão, tão, tão sombria. Eu, 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 eu não vejo mais graça em coisa nenhuma. Parece que, que, que você, assim como, como se o, o seu cheiro tivesse ficado lá. E, às vezes, eu, 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 eu vou morrer. Eu vou secar como uma borboleta. Você volta, volta, volta. Só se você mandasse sua mãe morar com os parentes em Salvador, com ela lá, eu não volto. Isso, isso eu não posso fazer, você sabe. Você tá me pedindo isso porque você sabe que eu não posso, eu não posso largar a mamãe sozinha. Ela não tem ninguém, ela precisa, ela precisa de mim. Se você, se você quisesse realmente voltar, você não fazia um pedido desse. Não é por isso não que você quer voltar. Você quer, você quer ficar aqui sozinha esperando pelo primo ou por outro qualquer? Porque, porque você quer me trocar por outro? Dirceu? Mas o que é que ele tem? Tem que ele está querendo que você volte. E por que é que falou no primo? Porque ele está com ciúmes, ora essa. Dirceu com ciúmes de mim? Então quer dizer que ele tá gostando de mim de verdade? Será que você ainda não percebeu não, Dulce? Poxa vida, foi pena a gente não encontrar o veterinário, hein, Nézinho? É, e logo, o que ele achou de ir pra Salvador? Ah, eu acho, eu acho sinceramente, viu, eu acho que não, que o troço não tá tão sério assim não, viu? O senhor acha mesmo, seu Cecéu? E o senhor entende de animal? Não, nem de animal, nem de gente, Nézinho. Pelo que eu tô vendo aqui, o bicho tá até animadinho, não tá nem um pouco abatido. Se ele tivesse mal, como você falou, ele tava jogado por aí, caído. Mas seu Cecéu é a perna, e se tá quebrada mesmo, o osso não cola. Aí vai me obrigar eu a matar o Bob pra ele não sofrer. E eu lhe digo uma coisa, se o Rodrigo morrer, eu morro com ele. Primeiro dá um tiro em mim, depois dá nele. Ah, sem essa, Nézinho, pô, você acha que a gente vai precisar chegar tanto, é? Não promete primeiro dar um tiro em mim, promete? Eu tô dizendo, Nézinho, não vai precisar ninguém morrer, não. Aí daí o homem entrou na venda e começou a contar prosa. Ele tava dando consultas, sabe? Mas onde é que ele tava fazendo essa consulta? Você era no chão? Aqui no chão, coronel, tinha mesa, tinha cadeira, tinha um monte de troço. Bom, é verdade que não tinha tudo que ele precisava, mas isso não impedia ele de trabalhar. Olha, coronel, eu me informei, viu? O povo todo ajudou. Quem tinha uma mesa, uma cadeira, uma balança. Todo mundo levou alguma coisa pra ele. Então tá dizendo o povo. O povo tá comigo, o povo me elegeu. Isso é coisa de meia dúzia de ser vergonhista. Olha, coronel, se eu fosse o senhor, eu mandava fazer uma recontagem de votos, viu? Porque essa meia dúzia cresceu bastante. Bom, eu tenho que ir embora agora. Tchau, boa noite. Boa noite, Nevo. Boa noite. Vou com você até a porta. Eu tô cercado de Judas Iscariote, de Brutus, de Silvério dos Reis, tá com a mente Cristo, tá com a mente César, tá com a mente Tiradentes. Mas o que houve, coronel? Quem traiu você? Melhor perguntar quem não traiu ainda. Nós. Eu e Dona Zóia. Isso me comove de verasmente, Dona Giza, porque a senhora me dizendo isso, realmente me deixa comovido. Porque a minha irmã nunca vai me trair, eu espero, tá certo, mas a senhora, essa declaração de fidelidade, é movimentemente vindo de uma pessoa que eu prezo muito e... Bem, a senhora me entende, né? Claro, coronel. Boa noite. Boa noite, Nazário. Boa noite. Já vai se deitar, é? Vou, eu quero acordar amanhã bem cedo pra andar cavalo. O que que é? Eu não nasci ontem, meu irmão. Eu sei o que está se passando na sua cabeça. Acho bom você pensar no ridículo. Ridículo de quê? Ela tem a idade da sua filha e é uma mulher casada. Você agora é que está inventando coisa que ainda não passou pela minha cabeça. Deus permita que sim. Você meteu os dois nos cabelos, seu cabelo? Só enquanto ia chamar a senhora, dona Ana. E se eles atravessarem dentro? Se eles estrangulassem ela? Nem pensei nisso, dona Ana. Estava aqui, dona Ana. Ora, o que que o senhor podia fazer, seu moleza? Boa noite, seu Livório. Boa noite, dona Ana. Desculpe dar esse trabalho pra senhora. Eu estou tão envergonhado. Vergonha. Você deveria ter vergonha mesmo depois de ter feito o que você fez. É, como é que foi essa história? Bom, dona Ana, eu ia passando. Aí eu ouvi aquela gritaria, aquele bafafá, o seu moleza gritando por socorro. Olha que eu não vou nem tomar conhecimento disso, viu? Vocês devem ir pra sua casa, viu? Vocês já se atracaram, já deram bolacha um no outro. Vocês agora vão pra casa dormir. Porque não há nada mais gostoso depois de um arrancar rabo desse do que uma bela de uma cama, viu? Outra vez que você vai me acordar na minha casa por causa de uma briguinha de marido e mulher, quem vai pra cadeia é você.